E aí galera, Firmeza aqui trazendo mais um vídeo de TF2, eu já estou com o Torrada. Oi gente. Que é o Single Spy. Single Spy, por que você mudou de nome? É o nome do meu canal esse daqui. Oh my god. E aí gente, o canal dele está na descrição. Pois me lembra de passar o canal para ver o lugar na descrição. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir o meu gravador e vou apagar alguns vídeos que eu gravei. Torrada. Nossa, droga. Ah é, eu falei que eu ia para a Pyrovisão para ver. Eu ainda tenho, eu acho que eu nem tenho, quer ver? Eu não tenho. O que eu fiz com ela? Você apagou, né? Eu também não tenho, eu comprei a Vintage só para zoar no KVK. Nossa, mano, eu não tenho. Puta, eu podia estar com ela agora. Não tenho mesmo. Eu apaguei essa porra, não servia para nada. Eu só uso para zoar mesmo, tá ligado? Só para ouvir aquelas vozesinhas fininhas dos personagens. Eu nem lembrava como que era, rapaz. Eu lembro que no início era bem da hora. Deus, quanta gente, quanta gente, meu Deus. Só pena um. Eita porra. Começar a gravar, só que tipo, eu quando começo a gravar vídeo, sabe? Eu não faço introdução, sabe? Ah, eu também não fazia essa. Mas eu estou uns três anos gravando já. Ah, o bom que você grava é que os malucos gostam de ver, né? É spy. É. Os caras adoram ver um spy jogando. Vai, isso aqui eu sou do meu jogo que está... Ai, porra. Não, e ó, eu só virei main spy porque tipo, eu... Um amigo meu, ele pegou, ele me mostrou o TF, sabe? Eu nem liguei tanto, sabe? Aí tipo, ele começou a me apresentar as classes. Aí ele, ah, tem scout e tal. Aí eu vi spy lá em último. Não, que classe é essa spy? Aí ele falou, essa classe, você... Se você chegar na costa da pessoa e dar uma facada, você mata ela. E você pode ficar invisível. Não, pensa numa criança que ficou louca da vida. Sabe, caiu? Sim, caiu. Ah, que legal. Faltando aqui, galera, o servidor caiu. Já estamos em outro. Agora na The Soldier. Ai. Ai. Não, tipo, aí chegou o Pyro, assim, ele pega, me taca fogo da Air Blast. Não, ele joga Flare Gun, assim, tá ligado? Aquela kill épica. Aí vem um Soldier e rouba a kill dele. Não, eu não consigo jogar de Spy, velho. Não vai, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Nem HS? Nada, nada. Sou horrível de Spy. Não, eu tô natural aqui. Se for pra jogar de Spy, eu só sei dar stab, porque HS, cara, é... É horrível. Não, não sei fazer nada, velho. Isso, velho. Tão fazendo um moscor muito. Ui, ui, ui. Airo, cara, velho. Isso, literalmente. Pô, que difícil. Então a mina que não serve, depois tá todo mundo falando. É, eu acho que é por causa disso. Bruno, eu quero saber o seguinte. Entrou, quando, tipo, eu sou admin de um servidor lá, de Aero, aí entrou uma menina no servidor, tá ligado? Pensa, um servidor que toda hora falava, alguém falava, sabe? É normal, velho. Ou alguém focava ela. É engraçado, porque todo mundo foca em uma menina. Ai, tamo um reflect. Ai, travou, velho. LOL, velho, que travada que deu. E eu tomei um reflect crítico. Chateado. Eu só olhei lá no chat, assim. LOL, velho. Deu uma travada aí. Morri. Cara, se você tivesse eu, eu farei em pé, farei nos postes, e saia mijando por aí nos postes. Na boa. Olha lá, pode ver que esses caras, eles tão falando isso só pra impressionar elas, tá ligado, né? É, tá ligado. Ah, que horror. Já, cara, já, tô louco. Eu não tô a fim de jogar de soldier, eu tô a fim de jogar de scout, mas ficar defendendo de scout já é beleza, né? Ah, até que dá, né? Defender de scout. Apesar que você ficar com o leitinho aí com o bagulho e dá pra um bom supporter. Ah, Brunão, o que que você fez com os restos mortais do Green Ball? O bom é, tipo, na hora que você, que... Você tá de spy, sabe? E você tá com muito pouco HP e um scout jogando leitinho em alguém, inimigo, e você dá um backstab no cara. Sua vida recupera inteira. Podia dar buff, né? Por quê? Aí você ficava com 1.500 de vida. Nossa, sério não, velho? Seria muito OP isso aí. É, tá. Eu tinha 300. Morar lá no Capão Redondo. Eu não moro na... na capital. A gente vai dar pra fazer o jogador do Spy? Não, cara. Só tem Pyro no Trikeep. Nossa, tão heavy ele com o médico. Nem me viu. Eu moro em Guarulhos. Eu moro em Guarulhos. Tá bom, não? Acho que eu vou jogar um pouco de scout. Vou jogar bem mal, mas... Não tá. É, matei alguém, né? Scout. É ruim de mapa do 2, porque você defende ele por 30 minutos. No último minuto você vai e perde. Nossa, já aconteceu muito isso, tá ligado? É, faltava alguns segundos. Aí chegou um Spy e capturou o ponto naquela parte do... É, acho que é na última, no último mapa do Lacebook, sabe? Uhum. Aí, tipo, sempre acontece isso no Spy ou um Demoman captura. Sei lá. Eu gosto de defender, só nos dois. Não gosto de atacar, não. Na verdade, a maioria dos mapas eu prefiro defender. Negócio é ótimo. Se for pra atacar, tipo, eu uso... O negócio é o pó, né? Eu uso o set normal do Spy, já pra defender. As vezes eu uso Eternal Reward. É até bom usar Eternal Reward. É da hora, porque você já chegou a pegar, né? Quando você pegava com Dead Ring e eu ia... Eternal Reward. Sim, tipo, você dá o backstab, por mais que você esteja na frente da Sentry, você dá o backstab no cara, ela não te detecta. Era, era da hora. Não fazia barulho da Edmude também. Sim. Eu tinha esse set, só que eu comprei esse set depois que... É, nerfaram todos os sets, sabe? Não, eu tinha antes de nerfar e eu... Nossa, morri, velho. Eu tinha antes de nerfar e só jogava com isso aí, velho. Depois que nerfou, eu nunca mais joguei de Soldier, de... Spy. Só jogo Spy por causa do Face Stab, porque, tipo, se a Valve tira o Face Stab do TF2, eu acho que, sei lá, eu não... Eu não jogo mais Spy. Não tira, não. Tem Spy aqui, ó. Tem Spy aqui, tem Spy aqui. Tem Spy aqui, né? É, porque, tipo, o Face Stab, cara, é muito roubado. Tem vezes que você dá literalmente na cara dele, sabe? Por que eu fiz... Ah, que é que o vídeo travou, velho. Eu fiz, eu fiz, eu gravei um vídeo de Spy. Semana passada, velho. Foi duas horas a mais, eu tô jogando Spy. Eu dei três Face Stab. Eu já queria um jogo de Spy. Face Stab, literalmente, né? Não, é só Face Stab, você vai, volta e flop. Ah, tá. Ainda você fez aquela cirurgia de redução do gogó. E... Não, não tenho. Dei até trick, mas o vídeo... O vídeo travou. Não, o render não sei o que aconteceu com o copo, ele não renderizou, velho. Eu nasci assim. Eu tava gravando, né? Eu fiz uma gameplay louca, foda lá, tal. Aí, tipo, o meu PC desligou. Porque o meu PC, a fonte dele, não aguenta a placa de vídeo. Aí eu deixei essa configuração do TF no talo. Aí ele não aguentou e desligou. Aí eu perdi o vídeo. O Chico tá afim, o PC dedo. O Chico tá afim, o PC dedo. O Chico tá afim, o PC dedo. Tá afim, tá afim, tá afim, tá afim, tá afim, tá afim, tá afim. Cara, é como que eu peguei fogo, velho. Ah, tá afim. Não tô conseguindo jogar de A5. Que crime. Caralho, eu vou morrer aqui. É bullying isso? Não, morreu, pelo menos. Vamos prestar mais atenção. É, vi... Tem quantos anos, torrado? Eu tenho 13. Você tinha mais. Você tem menor de idade, Brunão? Não. Tem um spy aqui. Tô tentando dar backstab nele, só que tá dando errado aqui. Joga o TF2 quando tem. Eu? Ah, dois anos. Tem sim, você precisa com essa voz aí de travesti disfarçando aí. Não sei quanto tempo eu jogo o TF2, eu acho que com três passos. Pessoal, não é só a voz que é grossa. Ô, eu vi no Webcam aquela vez lá que você me mostrou. Ô, você anda igual o Webcam. Ô, você vai na puta virar o bagosta. Tô é louco, velho. Um puto de um salamão. Ai. Vai, Pyro, vai, Pyro. Puta, mano, ele não matou o Pyro, matou eu. Valeu. Quando eu ficava louco, quando dava um trickseb, sabe? É que eu começava a gritar, tá ligado? O que você tá falando, Chico? Não, eu sou mulher, eu sou mulher. Que é a hora que você caga um bag-seb, aí você começa a gritar. Que emoção. Ah, foi ele. Ah lá. Aí, mo... Aquilo lá que você falou, ó. Do, tipo, o último segundo, é... Não se perde. Tá todo mundo na frente. Eu tenho uma piroca ou não. Aí eu vou fazer o grito do Dead Junior, porque eu sou zoeiro. Eles ficam tão alucinados por causa de uma piroca. Nossa, velho. Eu não queria, eu não queria, eu não queria falar, não. Passou o que matou a minha? Eu acho que tem uma... Tem alguma coisa aqui embaixo, velho. Tinha. Preciso baixar o Sony Vegas de novo. Aí tem um Pyro ali, não vai dar muito certo, não. Ó, o Spy capturando de novo. Falou. Engraçado, eu vou ficar aqui no ponto, senão... Você tá ligado, né? Na hora que esse cara vai... É... Vai spawnar um Spy aqui, capturando. Não, mas vai lá no outro, não é esse? Vai lá no outro. Isso aí é normal. Ah, eu matou o Spy, só que ele tava de DR. Que decepção. Tristeza. Tô na seca, faz tempo. Pegar aqui. Cabo de vacua, né? Que estrito. Nos... Pycycle. E relógio de visibilidade. E red tape recorder. Oh, desculpa, Red. Não, Red tape recorder. É, é o nome do DR, né, velho? É, é. Tem que ser DR. Os caras devem lançar uma nova zona com o Spy. Vocês passarem do lado, né? Nossa, eu só vi esses Spy errando feio esse trick, cara. Vai, tipo... Quando o cara erra feio, sabe, ele... Ele erra... Sei lá, mano. Ele é muito previsível, velho. É engraçado aqueles caras que saem piscando no meio do mapa, tá ligado? É, nossa, mano. Tem que ficar vendo os caras que saem piscando com o... Com o clock, quando o clock acaba. Nossa, velho. É, o Mantra Daga, né? É. Sai piscando, velho. Sem desguise. Não, aí cê vê ele assim, tá ligado? Ele olha pra você, ele começa a olhar pra... É, andar pra trás, assim. Sem desguise, né? Tipo, tudo normal. Aí cê mata ele, ele... Nossa, mas como você sabia que eu tava aqui, invisível? É, cheater. É, cheater? Eu tava roubando, né, velho? Tão usando o rock. Tão... Vou de boa foto. Cara, eu acordei 5 e meia da manhã hoje, porque eu apaguei ontem. Eu fui jogar, mano, 6 horas da manhã, eu tava jogando o teste 2, velho. Mano, quanta criança, velho. Mano, os caras jogam muito mal, velho. Eu acho que eu levei o time inteiro, um monte de vez, velho, no Turbine, velho. Até, nossa, eu saí pra porra, velho. Aí, eu fiquei impressionado. Eu só acordei 8 horas, sabe? Eu tinha muita criança, velho. E cheio, servidor. De manhã, enche de criança, TF2 mesmo, cara. Nossa, mano, o que elas ficam fazendo o dia inteiro? É nada? É hora do leitinho, velho. Tá, mas hoje eu já ouviu, tá com cheiro de bumbum usado. O pessoal não tá ligado, é... As crianças, elas sempre... Elas sempre estão de manhã, no TF2. Caraca, tipo... Semana inteira, quase 5 da manhã, meu pai. É, eu tô vendo. Pelo sinal, é bem vivesmo, e... E é fácil de ludibriar. Ludibriei duas vezes ele. Três. Ah, morri de novo, morri de droga. Eu ludibrii... Eu ludibrii esse Spy 3 vezes, cara. A seguida. Vai completar 10 mil kills nessa ropa, tipo... Parar ela. E mexer nos outros. Nossa, cara, eu tinha 19k na minha faca australian. Eu tô tendo que andar de xalan pra aí agora, pô. É, eu tive que vender, velho. Eu não tava valendo os australian agora, eu não tava valendo como antes, velho. É, não. Não tá. Ah, porque eu nem tô mais aí pra preço, velho. Nem... Depois que eu parei de jogar, na verdade, seis meses, eu nunca mais mexi em preço. Eu, depois que eu... Eu dei uma parada, né, pra poder jogar de GTA V, né. Acho que eu fiquei uma semana sem jogar, na hora que eu voltei, eu não faço... Eu não fiz mais trade. Ah, eu também. Depois que eu acabo no NeuroPlay, nunca fui mais. Tipo... Era... É, o pior que era da hora, cara, o NeuroPlay. O que você tá passando naquele barco? Era da hora. Era da hora, cara, o NeuroPlay. Eu já fui VIP lá no NeuroPlay, cara. Achei que ela é de barco? É de sua casa? Era da hora, meu amigo. Boa, hein. Quebrou um galho agora? É, eu vou ter que ir lá, abre minha porta pra mim, que eu tô precisando. Eu não preciso mais pegar barco. Cala que a gente vai ganhar, eu acho. Mais seis minutos. Pela que eu comprei meu primeiro Fedora. Fedora chique. Eu tenho um. Não trocava. O Ok agora virou de sua limitada, né. É. É o Fedora, né. É o Fedora. O Fence Fedora do Slime. Eu tenho lá um trocado. Eu acho que eu ganhei, velho. Eu tinha um depois. Depois que ele foi. Não, eu acho que eu tenho desde o início, eu acho. Esse cara, ele deve ter craftado o... Esse Fedora, quando ele te deu. Eu acho que ele deu por gift, né. Não, acho que não. Era antes, bem no início. Aqui, ó. O chapéu de sua limitada. Não usava na fabricação. Ah, tá. Você tinha falado não trocável, aí... É, eu pensei que era não trocável. Eu tinha um outro aqui também. Ah, o Bonk. O capacete de Bonk também. Não tem. E a... Aquela gravatinha do... Do Foster. Do Fire. Aquela virada de imitada. Eu tinha 20 de elas. Bonk Helm. Nossa, eu achava que o Bonk Helm não dava mais pra craftar. Não dá mais pra craftar. Dá, dá sim. Ainda dá? O Bonk? O Bonk Helm dá. Não, o Bonk dá. Acho que é o chapéu do batedor que não dá. Ah. É, porque tem o... O vermelhinho lá. É, o Bonk Helm é aquele que tem duas latinhas de Bonk. Não, não. Aquela sim, aquela dá. O que não dá é o chapéu outro. O que é de boa ou de beisebol lá. Ah, tá. Nossa, eu já tive esse hatch, velho. Isso que eu vendi, mano. Eu tenho ele ainda. Tá raro. Eu não sei se ainda tá raro, né? Nem sei se... Se tá raro ou alguma coisa, mas... Eu tenho ele. Tá, isso que o nome dele é amarelo, não. Dissão limitado. Agora eu não sei se ele tá... Dissão limitado, amarelo, o nome. Pela minha Hulk. Ai, Bruno, não. Pelo Tachitois. Eu acho que é pela Hulk. É, porque, tipo... É... Qualquer item que não seja estoque, ele... É, fica escrito em amarelo. Então, acho que é por causa do TF2 mesmo. E ele tem um grupo de homem e de mulher, né, velho? Então... Nossa, tá difícil jogar do Spy aqui. Tem uns 500 milhões, cara. Nossa, eu vim parar na base deles, Buss. Gente, isso aqui tá vindo. Ô, pai, adiante um papo. Conseguiu. Nossa, cara. Ô, Bruno, a foto é sua? Sim. Ah, eu sabia que era traduzido. E essa sua foto de perfil, hein? Do... Da Steam? É. 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 Sempre foi esse. Ah, não fala assim. Tava até agora aí uma... Fazer que nem eu, pô. Colocar uma foto sua. Mas não é minha essa foto. Eu sei, pô. É do Alan. Eu sei. Tô gostando de jogar com o Engenheiro de novo. É a minha bandeirinha. Eu deixava aqui quando é a época da Copa. Daí, como a gente perdeu de 7 a 0, arranquei ela. Por que não, né? Na verdade, ficava lá fora. Deu que comer e não botar fogo. Ui, eu tricquei um pairinho. Nossa, entra aqui, eu acho. Tem. Eu já tinha morrido. Eu vou ter aqui. A única parte boa desse mapa para Spy é aquela escadinha. Ela só é boa uma vez. O que depois também é... Os espais só se ferram. Se dá um stir-stab. Se alguém ver você acertando esse stir-stab, ele vai te caçar até a eternidade. Você mora aonde, Bruno? Fala aí. Tem. Você tomei um backstab muito. Você mora em Guarulhos, né? Verdade? Moro. É de lugar de Guarulhos. No centro. Nossa. O scout veio de bom que aqui veio um pairinho. Ficou no nerblast nele. Ele morreu pra centro. Boa. É, velho. Bem possível que a gente perdeu mais quando a gente perdeu o outro. Ó, tem um Spy indo lá pro ponto. Pro último ponto, né? Mas beleza. É, acho que vai tá difícil que a presidência tem um acento ali no meio. Tinha um acento ali no meio. É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Ele me enlou de brilho, esse Spy, cara. Tipo, ele fez os paraná-nauia ali. Não tô mais achando ele. O Pedro H, acabei de matar ele, que é crítico. Ah. É, que ele tava na roca de galana que mano. É porque ele tava disfarçado, eu nem sabia se... Se era ele. Não, aqui tem pra ir assim. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Pra você conhecer. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Eu vou lá, 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 vou lá. Nossa, GG. Não, GG não, o Soldier me viu. O Soldier, o Soldier se mata, se mata, por favor, se mata, se mata, se mata. Vai, vai, se mata. É, não. É, não, é que eu, tipo, eu tava invisível no DR. Aí... Aí, tipo, acabou no DR, sabe? Aí, tipo, acabou no DR, sabe? Aí... Aí, fez aquele lindo barulho. E um Demon Man matou ele. Eu queria... Eu queria tanto que ele comecei a ter suicídio, cara. É da hora você fazer... Você dá um HS no Soldier e ativa DR e fica colado nele. Vocês não fizeram isso comigo? Bem troll, né? Bem revoltante. Tem um League... Mas, vc... ... não cabe na mão tudo. Eu desganhamos. Contra lá na base dos caras. É, você nem sei que mapa eu vou ter, mas tá bom. Nem ainda. Nossa! Tipo, teve uma chacina aqui dentro. Esse meu set bugado de equipamento. E tá paunt. É, eu acho que dava, velho. E eu ainda acho que dá. Eu acho que não, eu acho que ainda dá, velho. Nossa, eu tenho ainda que dá. Só que, eu acho que... Ou eu droopei ou eu fabriquei, velho. Eu não lembro, eu sei que o Chico foi muito pulpo comigo. Era na época que o Mori tava valendo uma 5k. Acho que o Mai, eu não lembro. Não era barato não o High Five. E a época que o Bud valia duas keys? Teve uma época sim? O Bud valia duas keys? É. Tá valendo agora, eu acho. Antes não, ele sempre varou. Cara... Nossa, eu tenho um amigo, cara. Que ele tipo... Ele é muito fã do seu canal. É... Aí... Ele falou pra... Pra eu... Falar que ele mandou um abraço pra você. Manda pra ele. É, beleza. Ai, foda, mano. Às vezes a gente... Já pensei com o tio Chico em fazer... Gravação, assim, com os inscritos, mas tem hora que não dá, velho. É, eu entendo. Esse bom bagulho. Eu entendo como que é isso. Eu entendo como que é isso. Ah, bem que tá easy. Quase morri ali pra um Soldier ali, ali o... O Sniper me salvou. Não tem que estudar. Tchau. Tchau! Ainda bem que você sapeu essa senta pra você, eu acho que foi. É, eu sapei uma mini-centra. E morri por um backburner. Deixa eu sair daqui, filho. Deixa eu jogar um pouco de fire. Ah, continua de fire, menino, sapatuto. Tá bom. Caralho, vi droga. Ah, apesar que a gente tem muita coisa, né? Jogar de... Atira, Soldier, atira! Nossa, ele errou, né? Jogar de... Spice, coi. Eu não vejo seu cartão movendo, senhoras e senhores. O que? Hum... É, voltei. Pinho 800. Pra mim, você tá com 255. Não, porque agora eu tô com... Pelo Grap aqui, tá normal. Mas antes eu tava com 250. Nossa, eu conto sempre. 250. Eu tava com 800. Eu vi que eu tava atirando e os Rockins tava saindo. Ué. Ui, eu atriquei um Soldier. Ai, que delícia. Que delícia, cara. Que delícia, cara. E se eu faço desertos Nath 지que tá b н aiger. Carrico, gente. Carrico, gente, é que não tá difícil pra empurrar. Pô, eu matei um Soldier. Mas não deu nem tempo dele gritar ai, que delícia. Deu nem tempo... Por causa de eu tô tendo passoa a sая aائe a minha faca congelou o grito dele. Consegue sapar ali? Me matar esse Soldier primeiro? Batei É, eu morri, parceiro Eu ia falar que quando você sapasse, daí você só sapasse Eu ia lá e destruía Ok, já respawnei aqui e eu tô indo lá sapar Beleza, ative perto, avisa que eu pulo lá Pois é que a do meio eu preciso aparecer É lá mais em cima agora que tá Aqui lá no fundo Ai, morri também Destruí duas... é, duas só E aí, quantas cento tem? Nossa Tem mais uma Tem uma 3, o level 3 em cima da casinha E eu não consegui ver o resto Tinha 3 centros ali, cara Que... eu morri por um sonho Tudo desnecessário, eu vou usar relógio de uns equilibários Que vai ser mais difícil É, eu não vou gravar até o final não, vai promulgar muito isso aqui Quando eu gravo outro vídeo Tem isso aí galera, vou ver o vídeo, eu vou deixar muito grande Porque fica meio ruim pra enviar Isso aí, quer falar alguma coisa tomada? Hum, sei lá, batata Valeu Falou E aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O primeiro link aqui é de como instalar a HUD Que eu estou usando O segundo é do último vídeo Espero que vocês tenham gostado, não esqueça do like, não esqueça do favorito E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau